Não, você não vai conseguir, não O mestre não vai te ouvir, não Você não tem vocação Sempre, existirá uma multidão Te dizendo não, você não vai conseguir Dizendo não, o mestre não vai te ouvir Dizendo não, você não tem vocação Dizendo não, é melhor parar É melhor desistir O mestre esqueceu de ti A multidão diz que não O mestre te diz que sim Muitos te olham e diz Você não vai conseguir A multidão diz que não O mestre te diz que sim Muitos te olham e diz Você não vai conseguir Não te preocupes, filho Eu sei como agir Não tenho tua história em minhas mãos Sou cordeiro, mas também sou leão Podem dizer não Eu te digo sim Tua história não acaba aqui Podem dizer não Eu te digo sim Tua história eu escrevi Podem dizer não Eu te digo sim Tua história não acaba aqui Podem dizer não Podem dizer não Eu te digo sim Tua história eu escrevi Entre você e teu milagre Existe uma multidão Dizendo não Dizendo não Dizendo não A multidão diz que não, o mestre te diz que sim Muitos te olham e diz, você não vai conseguir A multidão diz que não, o mestre te diz que sim Muitos te olham e diz, você não vai conseguir Não te preocupes, filho meu, eu sei como agir Tenho tua história em minhas mãos Sou cordeiro, mas também sou leão Podem dizer não, eu te digo sim Tua história não acaba aqui Podem dizer não, eu te digo sim Tua história eu escrevi Podem dizer não, eu te digo sim Tua história não acaba aqui Podem dizer não, eu te digo sim Tua história eu escrevi Podem dizer não, eu te digo sim Tua história não acaba aqui Podem dizer não, eu te digo sim Tua história eu escrevi Podem dizer não, eu te digo sim Tua história eu escrevi Podem dizer não, eu te digo sim Tua história não acaba aqui Podem dizer não, eu te digo sim Tua história eu escrevi Amém